Música O presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, recebeu das mãos do padre redentorista Weliton Silva a imagem da santa. Demais deputados também acompanharam de perto o instante de fé. Os devotos seguiram cantando, louvando e rezando até o auditório 2 para uma santa missa que foi presidida pelo padre Weliton. O local ficou lotado de fiéis que assistiram a celebração. Música O momento foi de muita crença, adoração e fé entre parlamentares, servidores e visitantes. O presidente da Lego falou da presença da imagem no parlamento goiano. Para mim, católico, que preside o poder, é uma emoção que não consigo esconder. De alegria, de cada dia mais pedir a nossa mãezinha a intercessão. A intercessão por cada servidor e servidora dessa casa. Bruno Peixoto também anunciou que, a partir de agora, uma santa missa será celebrada mensalmente na Lego. E, evidentemente, estaremos rezando cada dia mais. Porque o nosso intuito é de servir a população do Estado. A Assembleia é a casa do povo goiano. E, em especial, pedir a cada cidadão, cidadã, que nós possamos estar rezando, pedindo a nossa mãezinha a intercessão, pela paz entre Israel, povo palestino, Rússia, Ucrânia, pela paz no mundo. Após a santa missa, a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida foi trazida aqui, para a recepção da presidência na Lego, onde ficará até o dia 31 de outubro, para visitação. A servidora da Assembleia Legislativa, que é devota de Nossa Senhora Aparecida, fez suas orações e agradecimentos. Eu sempre peço a ela, nas minhas orações, que ela interceda as minhas orações ao filho dela, ao Senhor, para que nós possamos trazer a paz na terra, no mundo, que nós estamos, nesse momento de guerra, precisando tanto, né? E, óbvio, a proteção para a nossa casa, para a nossa família, né? No nosso trabalho. E eu tenho uma devoção muito grande com ela. O padre Redentorista explicou aos fiéis sobre a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela é símbolo também da fé de todos aqueles e aquelas que precisam da misericórdia, da paz e do amor de Deus. Ela traz em si a singeleza do barro, ela traz a simplicidade da imagem da conceição, aquela mulher que está de pé, com as mãos postas, mas com um olhar firme e sereno diante de Deus, e sempre anunciando a cada um de nós que o tempo de esperança, ele sempre está diante de nós. É o tempo de fazer tudo o que o Seu Filho nos disser. Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós.